A atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa. Alguerce, quadro de honra, quadro de honra tomou a ponta. Alguerce corre em segundo, Damiron aparece em terceiro, dá vantagem, corre em quarto. BitBoy corre em quinto, em sexto, lá por fora, corre Uru Tigre. Assim os competidores vão entrando pela grande curva de bem embaixo. Na ponta, Damiron tirou vários corpos de vantagem, ou melhor, lá por dentro, o quadro de honra tirou vários corpos de vantagem, Damiron avança por fora e vai tentar a segunda colocação sobre Alguerce. A sexta passa a primeira para a segunda metade da grande curva, e na ponta, quadro de honra, mantendo a dois e três corpos de vantagem, para Alguerce correndo em segundo, Damiron corre em terceiro, lá por fora, BitBoy passou para quarto, assim vão se aproximando da reta final. Diferença pequena, quadro de honra mantém apenas um corpo sem luz ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Alguerce avança por fora, vai tentando e vai tomando a ponta, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, com BitBoy aparecendo cá por fora em terceiro, buscando a segunda e vai tentando avançar por fora, lá por dentro, Alguerce mantendo um corpo inteiro de vantagem, BitBoy passou para a segunda, tenta descontar por fora, vem agora tentar a primeira colocação, estão brigando cabeça com cabeça. Cá por fora, BitBoy ganhou terreno, livrou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, tentando reacionar, Alguerce ainda sem sucesso, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, BitBoy, Alguerce, Grand Trader, quadro de honra, Damiron, dá vantagem, vamos aguardar o placar. Vitória para BitBoy, número 5, favorito, rateio final de 2h20, olha a chuva que estava nas laranjeiras, veio aqui para Bagávia.